Para você, Rosana Teixeira, minha amiga de alma, parece que de outras vidas, porque explicação outra não há. É de um amor total, absoluto, de uma doação incrível. Bem, guarda com você esse texto que você tanto adora. Agora na minha voz, amiga. Eu espero que goste tanto quanto você ama nesse texto. Notas de um observador. Existem milhões de insetos almáticos. Alguns rastejam, outros pouco correm. A maioria prefere não se mexer. Grandes e pequenos, redondos e triangulares, de qualquer forma, são todos quadrados. Ovários, oriundos de variadas raízes radicais, ramificações da célula, rainha. Desprovidos de asas, não voam nem nadam. Possuem vida, mas não sabem. Duvidam do corpo. Queimam seus filmes e suas floras. Para eles, tudo é capaz de ser impossível. Alimentam-se de nós, nossa paz e ciência. Regurgitam assuntos e sintomas. Avoam e bebericam sobre as fezes. Descansam sobre a carniça. Repousam no lodo. Lactobacilos vomitados, sonhando espermatozoides, que não são. Assim, são os insetos interiores. A futilidade encarrega de se maestrá-los. São inóspitos, nocivos, poluentes. Abusam da própria miséria intelectual. Das mazelas vizinhas, do câncer e da raiva alheia. O veneno se refugia no espelho do armário. Antes do sono, o beijo de boa noite. Antes da insônia, a benção. Arriscam a partilha do tecido que nunca se dissipa. A família. São soníferos. Chagas sem curas. Não reproduzem. São inférteis, infiéis, invertebrados. Arrancam as cabeças de suas fêmeas. Cortam os troncos. Urinam nos rios e nas somas dos desagravos. Greves e desapegos. Esquecem-se de si. Puntuam-se. A cria se crie. A dona que se dane. Os insetos interiores prolifam-se assim. Na morte e na merda. Seus sintomas? Um calor gélido e ansiado na boca do estômago. Uma sensação de que o mesmo é que se passa. Um certo estado de humilhação e conformada. O que parece ser bem-vindo e quisto. É mais fácil aturar a tristeza generalizada que romper as correntes de preguiça e maldizer. Silenciam-se no holocausto da sobrevivência. O organismo não se anima mais. E assim, os animais, ou menos assim, descompromissados com o próprio rumo, desprovidos de caráter e coragem, desatentos ao próprio tesouro, caem. Desacordam todos os dias. Não mensuram suas perdas e imposturas. Não almejam não a alma. Já não mais o amor. Assim, são os insetos interiores. Tchau.